Música Fala rapaziada, beleza? Mito Goukin aqui E saiu mais um trailer, mais um teaser trailer oficial aí da série The Last of Us E eu quero tá reagindo aqui com vocês Quem tiver caindo de paraquedas agora aqui no canal, talvez achou aí pela pesquisa do Youtube Saibam que o canal é focado em conteúdos de console, na sua maior parte do tempo Playstation e Xbox Então, sejam todos muito bem vindos, cara, aqui é um canal que joga de tudo Convido vocês a assistir os outros vídeos, conhecer o canal antes de se inscrever Pra ver se é do agrado de vocês aí, entender a pegada do canal Tem a descrição do vídeo que tem alguns links bem importantes, meu Insta, o grupo do Discord É bem legal que tem bastante gente lá E também queria avisar pra vocês que o, né, só uma atualização O podcast do canal que tá sendo desenvolvido Eu acho que consigo trazer ele nesse domingo agora E eu acredito que vai estar disponível na maior parte de aplicativos aí que vocês conhecem Tá, na Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Castbox E, né, no formato de vídeo, Youtube e na roxinha lá Vai estar sendo transmitido ao vivo e depois convertido em áudio pra vocês Em todas as plataformas conhecidas aí pelo homem, tá Então, eu acho que vai ficar bem bacana, cara O podcast da galera que joga, galera que entende do assunto vai ser bem bacana, tá Domingo às 8 horas Conto com a presença de vocês aí Em qualquer um que seja a plataforma, tá Então, assim, é... Sobre o jogo, você sabe que eu gosto muito do primeiro game, né O primeiro game eu acho que ele é muito bem escrito, muito bem feito E se a série seguir em sua maior parte do tempo ao pé da letra Eu acho que vai ser top, hein É o que eu quero, vamos ver Tem algumas críticas ali pra fazer sobre a escolha de personagens, né O Pedro Pascal aí, como o Joe, eu acho que já aceitei e tá bem bom até, né Melhor do que eu esperava só a personagem nada que faz a atriz, né Que eu sempre esqueço o nome, que faz a L É que não acho que ela faça sentido, assim Mesmo caracterizado Mas vamos ver agora, hein É um teaser de 1 minuto e 37 Vamos ver como é que vai estar, isso aí que eu tô curioso Vamos lá, vamos dar um play aqui Colocar pra vocês aí também, né Porque todos nós queremos ver Então, vamos lá, dar um play Olhando assim de costas, o Joe já tá, né Dá pra ver que é o Joe Elzão, né Uma nova série original Uma nova série original Olha aí, rapaz Ficou bacana, hein Bacaninha, bacaninha Ficou bacana Olha aí Olha o instalador aí Olha aí Ali, cara O comecinho do jogo Do, né Do jogo em si Que bacana Que bacana, cara Vamos voltar aí Vamos analisar isso aí Mais calmo agora Cara Primeira impressão aí desse teaser eu gostei Deixa eu voltar aqui Cadê aqui? Uma coisa que... Cara, é a atriz ali que faz a L Mesmo dentro do papel Não... Pra mim Pra mim, minha opinião Não tem nada a ver, tá ligado Mas, claro Depois que tu estiver assistindo ali Tu já vai tá mais familiarizado, né, cara Com... Com a... A aceitação visual vai ser mais fácil, mas... É... Cara, o Joe Elzão aqui como Pedro Pascal Calou minha boca, né Calou minha boca Porque eu pensei que mesmo ele dentro do papel Não ia ficar bom Não ia ficar parecido Mas agora aí com uma... Né Barba branca Envelhecido É... Nos trajes Ficou... Ficou bem bacana Acho que ele ficou o que mais combinou aí de todos eles Tá Tem aqui também, olha só a outra cena dele aqui, ó Aqui... Pô, aqui ficou igual, né, cara Aí, ó Ele olhando meio de lado assim, ó Bacana, né Ficou bem parecido Outra coisa que eu gostei aqui de ver Foi que... É... A princípio Ele tá... Ele com uma arma aqui, né Aí, ó Sniperzinha Ficou... Ficou bacana, cara Ficou bacana Tô um pouco mais... Tô bem mais feliz agora com isso aqui do que... Do que antes, né Apesar de ser um teaser, né, cara Quando será que a gente vai ter uma... Um trailer oficial aí completo Três... Três minutos e pouco aí Como a série vem no ano que vem Eu acho que talvez mais lá pra perto do lançamento, né Então aqui, ó Aqui eu gostei que é o seguinte, ó Aqui tá descendo a moqueta no... Em alguém Talvez seja no começo do game Ali provavelmente... Não, né Deve ser quando... Aham É, aqui, ó Aqui quando mata a filha dele E aqui provavelmente ele deve tá descendo... Não, talvez não Não sei, porque tá com mochila nas costas, né Acho que é outra cena isso aqui Mas... Mas aqui, cara Isso aqui ficou sensacional, ó Essa parte aqui, ó Isso aqui é bem o comecinho do jogo, tá ligado? É um pouco depois da introdução lá com a... Com a Sara, né No quarto E... Cara Ficou bacana, aquilo é um avião que tá vindo lá, né Um avião que tá... Pô A princípio... Sensacional, né, cara Olha aí, várias cenas aí Que lembram o jogo Então, cara Cara, com isso aqui eu fico mais de boa, assim, né O que eu tenho pra falar Já tô com vontade de assistir agora Me deu uma hypada Me deu uma vontade de assistir Vamos ver como é que vai ser Se eles... Se eles forem fiel na maior parte do tempo Como a princípio aparenta ser aqui Vai ser bacana, cara Vai ser bacana isso aí, né Gostei de tudo, assim Tá... Tá bem bacana E o... Passar pra parte aqui, cadê? Aqui, ó Olha só como ficou bacana Deixa eu acertar o frame aqui do YouTube Vou botar em câmera lenta aqui pra... Aí, ó Cara, eu acho que ficou bacana, né, velho? Acho que ficou bacana É que assim O que eu queria mesmo ver, assim, de adaptação de jogo pra série É... E o meu maior medo Seria a série God of War Tá ligado? Essa sim É uma responsabilidade do caramba Que até... Até assim... Infectado Os taladores Os... E todos eles aqui É fácil Porque... É fácil, né? Porque é de zumbi É uma parada que é mais com o humano Não tem muito poder É só arma, né? Narrativa Agora, o negócio que utiliza poder E deuses E mitologia Esse seria o meu maior medo, cara E a princípio A... A Amazon Prime é que vai fazer, né, cara? Os caras tão fazendo um trabalho bacana ali Com a série do... Com a série do... Senhor dos Anéis Tô gostando bastante Produção top pra caramba Apesar de ter alguns que tão chorando aí, né? Ah... Cara, esse seria o meu maior medo É o que eu mais quero ver Então, assim, sobre isso aqui Agora respondeu bastante as minhas dúvidas aí, cara Eu acho que tá bem bacana Eu acho que tá bem bacana Acho que os caras vão acertar aí Eu espero que a... Eles sigam ali a escrita do jogo, né? Pra fazer isso aqui E, cara, como é que tá a opinião de vocês aí? Comentei pra mim saber também Pra ver se não é só eu que tô achando que tá bacana Eu... Eu acho que tá bacana, né, cara? Eu acho que ficou bem legal aqui Várias cenas aí, ó Essa aqui, principalmente, foi a que eu mais gostei Que eu vi aí Eles dentro do carro, né? Lá o avião vindo, caindo Paios, caralho Bem o comecinho do jogo Bem o comecinho do jogo Mas, enfim É... Tamo junto Se possível, deixa o seu like Conheça o canal Se inscreva E é nóis, beleza? Um forte abraço Valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!